Sabe de uma coisa E todas as garotas tinham jeito de me amar Mas nenhuma delas conseguiu me impressionar E logo que você chegou bateu Meu coração se abriu e você me envolveu Agora que encontrei o meu outro pedaço Não vou deixar fugir Você que sempre entende todos os meus passos E o meu modo de agir Sentir na pele o calor do teu abraço Explode o coração Me diga tudo que você quiser eu faço Meu amor, minha paixão Sabe de uma coisa eu sempre sonhei com você Sabia que um dia você ia aparecer Mas o tempo foi passando em vão Namorei muito mas não dei meu coração E todas as garotas tinham jeito de me amar Mas nenhuma delas conseguiu me impressionar E logo que você chegou bateu Meu coração se abriu e você me envolveu Agora que encontrei o meu outro pedaço Agora que encontrei o meu outro pedaço Não vou deixar fugir Você que sempre entende todos os meus passos E o meu modo de agir E o meu modo de agir Sentir na pele o calor do teu abraço Explode o coração E diga tudo que você quiser eu faço Meu amor, minha paixão Agora que encontrei o meu outro pedaço Não vou deixar fugir Você que sempre entende todos os meus passos E o meu modo de agir Sentir na pele o calor do teu abraço